O perfil da TV NBR no Twitter alcançou a marca de 100 mil seguidores. O número foi registrado na tarde desta quinta-feira e para comemorar, a página da NBR na rede social mudou a identidade visual. Por meio do perfil, é possível ter acesso a informações do governo federal, as atividades da presidenta da república e também acompanhar ao vivo as coberturas dos principais eventos do Poder Executivo. E se você ainda não segue a TV NBR no Twitter, basta acessar o endereço eletrônico twitter.com.tvnbr.